Ah, tem 500m de madeira, 250m de minério. Só? Só. Arramalho. É. Não bota o pé com esse gado, só deixou não. Eu tô de cura, se ela for passar, de jeito não. E quando a cura passar, isso aqui vai estar zerado já. Ô Big, se ele puxar, eu tô aviso. Tô olhando aqui. Tu tem grifo também, não tem? Tem, já tá até com pedra feita. Ai, então tá susto. Aí, bota, 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 bota. Grifo, gripe, 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 gripe. Boa. Galera, aviso rápido aqui, antes de começar o vídeo. É que muita gente pergunta aonde eu faço as lives. É aqui, ó. Só clicar no primeiro link da descrição, certo? Você vai ser redirecionado para um outro site que tem a link lá da live, que é a Twitch. Tem também o canal do YouTube. Tem o Instagram, que a gente faz também ali algumas publicações. E tem o nosso Discord. Só clicar no link e você vai ser direcionado para cada uma das plataformas. Outra novidade é que o botão de Seja Membro tá ativado ali com uns distintivos novos e também com valores novos, né? Só tinha um pacote ali de R$7,90. Mas quem quiser, tem ali o pacote de R$2,99. Tem o pacote de R$24,90. Tem o pacote de R$99,00. E tem o de R$199,00, né? Aqui é caro pra caralho. Mas assim, não ganha benefício nenhum, galera. É só mesmo a questão de ajudar o canal a se manter. Não tem benefício nenhum. Não tem conteúdo exclusivo. Não tem nada. Apenas mesmo para poder ajudar o canal a se manter ativo. Quem tá usando o iOS, é só clicar também no link da descrição. Não precisa clicar no botão de Seja Membro, porque eu acho que não tem, né? Então, é só clicar ali no link da descrição. Galera, agora a gente tem parceria com a Codashop. Então, se você quer comprar via boleto um pacote, alguma coisa assim, É só você acessar o site que tá na descrição e escolher qual jogo você quer comprar. Por exemplo, Lost Mobile, é só você clicar aqui no jogo, Colocar o seu IDG que você consegue lá no jogo E colocar também quantos diamantes você quer comprar e pagar aqui na opção de boleto. O jogo já perdeu o líder. E o Hunter League do lado também. Pô, o set do cara também que ele solou. O cara vai meter o solo também, se for. Também, pô. Ele falou. Xiii, tu perdeu, filho. Eu te abraço também, hein? Fui, fio bonito também, viu? Não, é isso, velho. Já não olhou o set do Ju, não já viu que ele deu ruim. É que o Ju não bateu o carro, velho. Ele falou, não, vou bater de inf, que eu acho que vai. Cara, ali onde? É mais fácil queimar a cara do lado ali, ó. O Matheus tá achando muito que é melhor a gente ir pro Torreira. Pô, não tem ponto aqui. Vão cair na tepe do grifo ali, ó. Pra forte? Vão cair na tepe do grifo ali, ó. Tá tendo alguma coisa ali, Matheus. Onde? Lá onde o Mimi tá? É. Eu não tô aí. Tô preso. Não, eu também tô preso, cara da fura. Mas eu tô, velho. Eu tô olhando isso aqui com uma trepe de... De grifo, velho. Vinte segundos. Vou lá também, perder. Tem a... Tem a vaguinha do lado, ó. Na... Na ilha. Eu tô achando que esse cara vai puxar aquele grifo maroto, filho. Ah, tem 500 M de madeira, 250 de minério. Só? Só. Não bota fé com esse cara, tu só deixou, não. Eu tô de fura. Espera a fura passar. De jeito, não. E quando a fura passar, isso aqui vai estar zerado, já. Ô, Big. Se ele puxar, tá vindo. Tô olhando aqui. Tu tem grifo também, não tem? Tem. Já tá até com pedra feita. Ai, então tá susto. Ai, bota, 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 bota. Pegou quase nada. Pegou quase nada, Matheus. Eu tinha acabado de fechar o... Eu fui ver se tinha pedra e você falou Volta, 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 volta Ai, acho que esse cara queimou ainda, viu? Porque voltou a tropa do pessoal ali Nossa, um perdeu 20M, Matheus Da guild aqui? Não, esse toque... NBW Mano, porra, em cima da ilha assim, velho Sei lá, eu não vou, velho Vou atacar com o T2, velho lá Ô, Matheus Procura o cara de um M Ele deve ter retornado aqui Ou vai retornar no momento O cara tem 6M de tropa, viu? Qual? Esse que eu mandei no chat aí Mas tem que ter 5 Não tem que ter 2 Tá todo mundo zonando ele? Logo do lado do Song Mano, aí só tem T4, Matheus Arranha um pouquinho de T5 Mas ele vai pedir inf de reforço aí pra tá aí frente Vai ganhar saudável pra eu debater nele, foi? Sei lá E tem uns heróis bonitos na muralha Bônus de coleta, bônus de ataque Esse cara queria muito Oxe, tem uma hora que tá querendo no ataque, porra Olha lá, o 7 Ele tá uma hora pedindo ataque Bom dia Bom dia Aqui, se ele tá com esse 7 fake Mano Você quer ver quanto que ele vai socar o mídico ali? Ah, o Julio já tá com ele de volta, viu? Você deve estar com menos 1 beijo de ouro na bolsa Ah, sim Dois 100 né, que tem É Você viu que ele tem 25? Sim E tem muito É muito mais do que eu até Quer ver aqui, ó É pouquinho 200 e pouco Mas mais do que eu, pô Mas o bom é que ele não tem Qualquer batida que der aí vai pegar T4, véi Mas vai pegar inf 1 minuto e 30 Ele tava com bônus, eu vou sondar Ele não vai tirar o bônus pra receber o rali nele, né? Viu? Aí vai mostrar o reforço Reforço de inf É? T4, né? É Vai doer pra ele Ah, vai Se duvidar ele vai usar um asa negra aí Porque é reforço de inf lá, T4 de frente Não, é verdade, véi Por isso que eu falei que vai doer E tá pedindo spam? Escrever juntos como um tapete Quando sair, tu vai ver só Olha lá Saiu? Tá bom? Botou o set real dele aí, ó Botou tropa aí, né? Sete bonito Falei, pô Com aquele cadáver de troll Mas olha o red Caralho, véi Se eu bato aqui Engole o líder Engole a mãe Engole tudo, véi Olha o set de cabo dele É, o set é o que dá, né, Matheus? Eu acho que vai embora Agora vai doer mais Não, e agora não tem jeito não, Matheus Se tiver de fúria O arco Que ia doer Porque quando o cara vê Ele é reforço de inf Sabendo que vai bater na troca dos outros Ele vai Eu vou gastar a gema aqui Para os ativos Asa negra Ainda mais ele que Essa conta aí foi a que ganhou No labirintelite Não, e a certeza que vai pegar Porque o cara vai colocar de primeira O reforço de inf O negócio não tem jeito Pode sair Colocando reforço Quer ver que o Júnior vai Bater com o Asa também? Deve bater E sabe que vai pegar reforço? Fica só olhando Pegou a contra-armada ali E a contra-armada foi pro Red, também, Matheus? Agora que eu fui ver E tinha até 4, véi Olha, galera Uma coisa que a gente tava falando A contra-armada não tá mais Quebrando o Asa Antes quebrava Você pegava ali a contra-armada Tomava o Red aqui E já pegava a outra troca Porque, teoricamente, são Não, são duas lutas diferentes No mesmo segundo Mas são duas lutas diferentes Agora não O Asa tá pegando as duas E vai Só vai É porque o pessoal descobriu Um jeito de burlar, né? Aí a gente já falou Ninguém vai burlar, não O cara apagou Ele tem que dar Red, né? O maluco Que botou o Guarda em São Deve estar como? Eles estão Falando do reforço Perdeu a Se ele tiver reforçado também Esse aí tá chorando Esse aí tá chorando? Ah, tá E os familiares dele São meio zoados Eu não colocaria Esse já tá aqui, não Não teve aliado Que perdeu Que perdeu 95k de Red, véi 92 Caralho Pensa aí Tu perdeu 200k de T4 Por que tu reforçou a game, véi? Ah, acharam o alvo ali, ó Opa, pera aí Opa, pera aí Opa, pera aí Não vai dar bom, não Aqui não vai dar bom o quê, pô? Olha o líder que tá lá dentro Vai dar bom, não Aí se olha aqui E o poder do cara, o 7 Eles botam o Info aqui, não botam? Alguns sim, outros não Eu botei isso Tem gente que não É moda caralho, né? Mas acho que você vai engolir Cada online, tá não? Ah, sim Tem, é, menos 30k de T4 Já, certo O ruim é que não vai ter asa, né? Ele já usou Já usou Não sei Ninguém vai fazer spam, não? Fica louco Migrou Cara, ele tá chorando no último segundo, né? Ah, imagina, Big O cara fala Agora eu vou trollar Realoca, esquece o escudo Né? Agora eu vou travar todo mundo Eu fico feliz Voltando de longe assim Né? Colou já colou do lado também, ali, ó Uhum Olha o ralinho, ó 31 minutos Vai, não é capeta, não? Tem que ser muito rápido pra eu debater Vai, bate, 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 bate Já, nada Sacanagem 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 Vou botar no chat aqui Que a galera vê, né? Se não, chega um atacando lá Fudeu Tem quantos de trofas, Matheus? 400 e pouquinho Só de... Tem mais... 486 217 é... É INF T4 Ah Aí 80... 60k de KV T4 E o restante é T2 88, 40, 40, 40 Então o aguarde só dele Tá de arco, é isso? Seria o certo, né? Que você vai lá Atacar de KV Pra bater naquela... Naquela INF Era a única voz Procure aí, por favor Agora eu tenho que achar Eu vou entrar Eu vou olhar pela guild dele Um cara com set de arco aí Dos forte O primeiro da guild Olha o set de arco dele Tem o segundo também Que tá de arco Acho que eu vou lá do lado E usar a bota com INF, Matheus Tem uma galera De set de arco ali E é set bonito E aí? Será que rola, Matheus? Ai, eu não sei Tá com isso mesmo De tropa, né, Matheus? É, pô Quatrocentos e pouco Tá com líder? Não Tava sem líder Quando eu sondei Tava sem líder Nenhum abrigo Tava ali, né? Peguei? Não tinha nada Pegou o que? A tropa ou o cara? Deixa eu ver aqui Era arco, Matheus Cara Como assim, véi? Ali, ó Foi esse aqui, ó Ô, mano Mas não tem como não, véi Olha isso aqui, galera Não tem condições Eu bati de INF E não Não empolgou o cara, pô Matou só Um cento e vinte e oito, pô E bati Ah, t-circo Um pouquinho Mas, véi Ainda peguei tropa dele, Matheus Duzentos e tanto dele Ele só realocou Ainda finalizou o KVK Hã? Ele deu sorte Ele deu sorte Que eu tô sem líder E sou fraco Imagina se é outro cara aí Ele deu sorte Foi tu que bateu Não tem familiar Essas paradas Aham Imagina um daquele lá Com estrela Mas tu tem ideia Ó pra isso É isso aqui a diferença, gente Ó O cara tem familiar Tem Sete, beleza Sete Tá top também, né Deve bater o quê? Um setecentos e cinquenta? Não Mais Oitocentos, será? Aham É oitocentos, né Que você botar aqui Jóia full também E tem a taça É Essa vantagem é de trinta e cinco Eu quase perdi Batendo com a tropa contrária, Matheus É que também teve a infe do cara lá, né Que tinha Não, mas eu peguei Ah não, você só lutou pra dele Pois é Que a dele tá antes da muralha Ah, isso que eu tô falando Quase Eu quase perdi a batalha Com a tropa contrária, pô Mas os familiares dele Tinha de seiscentos, não tinha? Não, full Familiar full Sim, familiar e tudo mais Mas como Redizia e GG Jogo Free to play Deve ser sim, pô Não tem estratégia contra o dinheiro, velho Não tem jeito Não tem o que fazer As estrelas vão aumentar mais ainda o bônus Bônus base Chega acho que oitenta por cento de cada tropa Com o estrelas além de outros bons de HP E tudo mais É isso aí, Matheus Eu bati de infe na arco e quase perdi É É Beleza, free to play, pô Free to play É isso E olha que eu tenho seiscentos e noventa e dois de infe, né Ele foi embora Vai fazer em outra Vai fazer outra, é E arqueiro é roubado demais, né Pois é A tropa tá chegando na batalha e ele já tá te atacando Tá roubado esse negócio até bater Tem que esperar chegar, pô Tem aquele portal lá da batalha Tá abrindo o portal Arqueiro já tá Largando o dedo E o pessoal tá reforçando ali, ó Dando o líder e as porra Galera deve estar pensando Porra Por falange de limpo Mais de 200k de red Ah, ele botou o set de guerra lá, Matheus É, vai dar um pouquinho ruim pra ele É, pode engolir Mas que vai dar ruim, vai Ó, seiscentos e vinte e cinco Nossa senhora Seiscentos e vinte e cinco Passos quinhentos e setenta e nove Quanto no jornal Cinco embe no jornal Já volta o líder e abre de novo Já curou, Matheus Já abriu Oh, peraí Não, peraí Abriu na rada aí, pô Oh, ei Não é esse não, pô Não é esse que tem pouca trava não Vamos lá, né É que esse não Não tem prisioneiro executado, Big Olha lá Só pegou treze líderes Não executou nenhum Tem kill Se duvidar é esse set aí Não, se você olhar o set do outro Realmente pode ser, né É, se duvidar vai ser É, verdade Aí o Geni fala Geni não, Junior Tô de coelho Vinte e sete minutos de coelho É Aí foder, Junior Aí Matheus Todo mundo sem fúria aí Não é só os caras tão perto Kawan, a cabecinha que ia brilhindo Tô falando que ele tá de coelho, pô A vontade de perder o líder Falando mais alto Já que você escudou Então vale o seu amigo Arco de novo Vou falando que esse cara tá de coelho, pô Pra tá assim Pô, ele relocou do outro lado, Matheus Mas ele relocou cedo É, ele relocou cedo Deu sorte Só acho que ele só tem a gente Imagina se tá outra Peguei o Geni também Batendo Né Eu tô olhando só a kill da galera Se tiver menos eu mando Olha, a importância de ter kill, né Que com certeza Ele tinha a cara de 500M, Matheus Que ele não abriu Ele foi no de 700 E no outro de 800 Porque não tem kill Igual aquele, pô Não tinha líder executado Pois é Esse aí também Não tinha Executou um agora Executou agora? Não, ele não executou agora Mas ele também não vai ter Prisioneiros executados Dois Ah, não vai ter altar não O outro chegou ali Professor Big Nunca executou nada também Só um Mas tem sete legalzinhos Então E já chegou com sete de guerra Fazer o Deu sete, viu Abre aqui não Deu sete Não, e foi bem sagrado Que tu moça negra, né Foi É, então Ele não Abriu e foi a loucura O cara tá trocando por T2 Tá fazendo um monte de coisa ali Agora saiu, Rally Eles vão tapetando até o final É, 708 Pra Fogo Pra Fogo Carai Já abre aí, Grou Carai Asa negra Cantou como, irmão? A perda foi mínima O cara que tinha pouco Com sete de guerra, pô Não, e com sete de guerra É demais Abre com Vai Vai, filho Vai, filhão Não? Tá bom Já abriu Já foi E agora que eu já usei o GRIP? E agora é uma hora E agora que eu usei o GRIP Uma hora e cinco Voltando O problema é que o Kro tá do lado Será que tem furo? Bastante tem, né? Eu acho que tem furo bastante Vou usar a botinha de 25 Whatever Tô usando as de 50 Tô usando as de 25 Pega a picula comigo não Sai daqui Já cheguei Praticamente Dez segundos Poxa, velho Usei o GRIP na hora errada, Matheus Dez não Eu não ia usar o GRIP Eu fui na sua Ó a merda aí Eu não mordei T5 Achando que ia engolir, Matheus Também pensei Acho que ele também pensou, viu? Sabe o que é pior? Vai ter coelhão Mano, o que é isso de tropa aqui, pô? Ó Ah, velho Ele meteu quase um M de cara T3, pô T2 também Ele fez um pouquinho de cada Isso aqui não segura de jeito nenhum E olha como pega de tropa, ó Pega de tudo De tudo Abrir o outro rally aí, Junto É, eu deixo o Juno É No Big O Big falou Vou usar o 7 aqui que vai dar bom, né? Vou usar o 7 aqui que vai espantar a galera Claro que vai Claro Por que não, né? Eu ganhei uma Aquilina branca Tão zerando a cabeçada lá, Matheus De infos, 50k de arco Uns cara mandou arco Outro cara mandou T4 Outro cara mandou T2 Esse cara aqui não sabia o que fazer na hora de defender Mano, esse aqui Esse que mandou a infos Se ele tiver mandado no outro Ele tá falando Porra De tudo Olha aqui, ó Vai sair lá, Matheus Tem um recurso pra caramba Peguei um passinho, ele Sim, também 822 822 Ah, vai bater É Perdeu T2 Ah, perdeu pouco Mas perdeu T2 Olha o dano no jornal Jornal É Perdeu T2 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 T2